Sua opinião sobre o uso de subsolador em bordaduras do talhão. Afim de atenuar essa compactação causada por trânsito intenso de máquinas, teria uma opção melhor para esse caso? Júnior, isso é excelente. Nós temos alguns resultados. Onde, ao invés de plantar milho safrinha, a gente escarifica a área, escarificamos a bordadura sempre conciliado com manejo cultural. Então, escarificação mais braqueária solteira. Cara, é de um ano para o outro. Muda completamente a produtividade ali. Legal, recomendo, viu? Muito bom.